Meus amigos, mais uma vez, boa noite. Calma, moça. Foi quase. E, viu, viu, eu quero aqui fazer menção a um grande amigo, uma pessoa que eu tenho uma estima muito grande, que tem uma grande parcela de responsabilidade na minha eleição, que é o deputado federal Carlos Jordi, o compartilho da ideia aqui dos meus colegas, que, infelizmente, muitos deputados passam por nossa cidade, pedem voto, fazem campanha e, depois, viram as costas para a nossa cidade. Sabemos que temos uma limitação do orçamento. O prefeito, infelizmente, às vezes fica impedido de fazer aquilo que seria bom para todos nós. Boa parte do orçamento vai para o custeio pessoal. Tem aquela parte que já é, obrigatoriamente, para se gastar em algumas áreas, como saúde, e isso é o que a Constituição fala. Mas, preciso aqui fazer menção a um deputado que sempre esteve presente na nossa cidade, isso desde 2017. A primeira vez que esteve aqui foi com o senador Flávio Bolsonaro, depois esteve em outras oportunidades também. E é um camarada que está pronto para poder ajudar o prefeito Adrão Davi, inclusive já se reuniu com ele. E, no ano passado, o deputado federal Carlos Jordi deixou para Nelópolis a quantia de 2 milhões de reais para auxiliar no combate à Covid-19. Inclusive, ele está aqui na próxima semana. Então, é um deputado que se faz presente na nossa cidade. Esteve aqui quase 4 mil votos. E eu, como eleitor do Carlos Jordi, me sinto honrado pelo trabalho que ele tem desempenhado na Câmara Federal. Primeiro, porque tudo aquilo que ele tem prometido na campanha, ele tem cumprido. E, segundo, porque ele se mantém fiel ao presidente Jair Bolsonaro. Foi com essa bandeira que ele se elegeu e é com essa bandeira que ele se mantém até hoje. Então, aqui, meu abraço ao Carlos Jordi, por essa grande ajuda, inclusive, permitindo que o prefeito da cidade estivesse com o ministro da Educação no mês passado. Então, está aqui, meu abraço a este deputado que, com certeza, vai sumar muito com o nosso prefeito e com a nossa cidade.